Simpatizantes do governo venezuelano marcharam nesta segunda-feira em Caracas em apoio à Assembleia Constituinte, instalada na semana passada. O órgão que enfrenta forte rejeição internacional e denúncias da oposição de fraude vai legislar por até dois anos para reescrever a Carta Magna de 1999. O presidente Nicolás Maduro convocou a Constituinte garantindo que é a única maneira para solucionar os problemas do país, que sofre com uma grave crise política e econômica. Porque queremos a vida, porque não queremos mais desastres em nossa Venezuela amada, nem que venha Trump ou um de seus lacaios e acabem com nossa querida Venezuela. A Constituinte significa a paz, significa solucionar os problemas que o governo e o povo da Venezuela atravessam neste momento. Em sua primeira sessão, no sábado, a Constituinte destituiu a procuradora-geral Luís Ortega, tradicionalmente chavista, mas que nos últimos meses se tornou a maior crítica do governo. O órgão também ativou uma Comissão da Verdade que, segundo Maduro, vai investigar os crimes nos protestos opositores iniciados há quatro meses e que deixaram 125 mortos. a Constituinte e os territórios depois, até a minha última história. Abertura